Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Cê sabe gata, então por favor não me iluda Eu tô no corre dos milhão, fazendo várias letras pra te dar várias canções Cê sabe gata, então não vem rouba minha brisa não E hoje eu tenho pausa na rotina, fiquem de boa só pra te dar atenção A gente embrasou em plena matina, curtindo o som, é em vidro bom Então senta na minha, fica na minha vida Amanhã eu tenho show, mas volto pra você Sei que é difícil essa rotina, mas meu corre é verdadeiro E cê sabe qual é das fitas Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Cê sabe gata, então por favor não me iluda Tô no corre dos milhão, fazendo várias letras pra te dar várias canções Cê sabe gata, então não vem rouba minha brisa não É só E ela tem o dom de me fazer pirar Relado é obra-prima, piro só de imaginar Gata, cê me causa adrenalina, ponte de vitamina Nem tem quando eu desidratar Então senta na minha, fica na minha vida Amanhã eu tenho show, mas volto pra você Sei que é difícil essa rotina, mas meu corre é verdadeiro Cê sabe qual é das fitas Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Cê sabe gata, então por favor não me iluda Tô no corre dos milhão, fazendo várias letras pra te dar várias canções Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua E é isso aí galera, esse aqui foi o nosso acústico São Sebastião Acabando com essa chuvinha Espero que vocês tenham curtido esses vídeos Se inscreva no canal da White Wolf Dá essa força pra nós Deixa o seu feedback aí nos comentários Cê sabe gata, já faz um tempo que eu tô na sua Cê sabe gata, tento por favor não me iluda Ah...